Desse primeiro momento que eu pisei aqui na faculdade, eu não me imaginei cursando outra faculdade, a não ser aqui. Falei, é aqui que eu quero estudar. Esse campus é maravilhoso. E é uma das coisas que mais me atraem na Mauá. Você fazer um nível superior é você viver essa universidade. E esse campus faz dessa convivência, dessa vivência, algo mais proveitoso. A infraestrutura daqui, muito boa, isso já foi uma primeira impressão muito legal que eu tive. Nós temos hoje quase dois laboratórios para cada sala de aula. São mais de 100 laboratórios específicos. Então os alunos, eles têm aula nos laboratórios equipados, modernos, atualizadíssimos, de última geração. Eu vejo que a Mauá é uma faculdade que preza muito pela parte prática. Eu entrei sem saber praticamente nada. Hoje estou coordenando uma das partes do Fórmula SAI, que é a parte de aerodinâmica. Todas essas atividades extracurriculares que eu fiz na Mauá me ajudaram muito a desenvolver e me tornar a pessoa que eu sou hoje. O lema da Mauá é mão na massa. A maioria das disciplinas são projetos. Tudo que a gente faz aqui é na prática. Então muitas vezes as empresas apresentam problemas, apresentam projetos, desafios que são trazidos para os alunos resolverem no seu curso. Por mais que ainda eu estou no ciclo básico, eu vejo que o que eu aprendi nesses primeiros seis meses aqui é uma coisa absurda. E isso para mim é muito legal, porque eu gosto de aprender. Nós temos parcerias com várias instituições do exterior. Eu participei do intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras e eu escolhi o Canadá. Eu pude perceber que o curso era extremamente parecido em questão de conteúdo, só que o curioso é que aqui na Mauá foi ainda muito mais aprofundado do que eu vi lá. Eu fui para a Austrália e estudei em uma das maiores universidades do mundo e realmente a Mauá não deixou nada a desejar. O que nós defendemos aqui é que os nossos alunos tenham essa atitude de empreendedor, ele seja um protagonista da sua própria história. A Mauá, poxa, ela desenhou a minha vida, né? Minha vida profissional parte da experiência que eu tive na Mauá, definitivamente. A minha estada desses quatro anos na Mauá me enriqueceu muito, né? Eu saí de lá, realmente, além de um profissional formado, uma pessoa melhor. Saber tratar, saber gerir, saber trabalhar o ser humano para uma maior produtividade é o que a Mauá me aportou, que realmente faz a diferença. O que a Mauá entrega para a sociedade é um jovem com uma cabeça aberta, com uma pessoa de solução mais completa. Eu acho que uma faculdade pode mudar a sua vida, com certeza. A Mauá mudou a minha vida, quer dizer, eu sou apaixonado por essa instituição. Trabalhar na Mauá é indescritível. Vamos estudar aqui na Mauá. Cada um entende a Mauá de um jeito, né? A Mauá, ela é como uma paixão.